Olá, amigos, bem-vindos ao Washington Foradoras, o programa diário aqui da Voz da América com as notícias que marcam o dia. Bem-vindo, setembro. É o mês de setembro, o nono do ano, que começa hoje. Eu sou o Amães Miguel e, nos próximos minutos, em termos de destaque aqui nas notícias, o Parlamento angolano aprova a Lei de Eleições Gerais, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, fortemente criticada pela Sociedade Civil Moçambicana por inatividade. Preço de combustíveis descem em Cabo Verde, mas estão a 33% acima do que era no ano 2020. Começando mesmo as notícias, vamos já a São Tomé e Príncipe, onde o presidente, pôs mandato de expira na sexta-feira, dia 3, anunciou momentos que vai continuar em funções até a posse do novo presidente a ser eleito no domingo, dia 5. dia 5. Esta extensão deve ser um impasse registrado na primeira volta das presidenciais, que adiou a segunda volta, inicialmente marcada para 8 de agosto. Mas atualização no site da Voz América sobre as eleições na Guiné-Bissau, a indicação para já de que Evaristo Carvalho vai continuar no posto de presidente. Ele que não concorreu mais no mandato e que São Tomé e Príncipe vai ter nos próximos dias uma segunda volta das eleições presidenciais. Este é o nosso programa Washington Foradores neste dia 1 de setembro. Vamos continuar e agora vamos a Angola, onde a Assembleia Nacional aprovou nesta quarta-feira a lei orgânica das eleições gerais, com 126 votos do MPLA, partido maioritário, enquanto a UNITA, Casa CE e o PRS tiveram 52 votos, votaram contra e o FNLA absteve-se. Ao justificar o voto da lei orgânica sobre eleições gerais, o deputado Tomás da Silva lembrou que nas discussões na especialidade, 90% dos artigos do diploma foram aprovados em consenso e que, por isso, não entende o posicionamento da UNITA, que só pode ser por birra. A lei revista resulta da fusão da iniciativa dos dois maiores partidos do país, que discutiram na especialidade e exaustivamente o diploma, tendo havido consenso. Acrescentou Tomás da Silva, que também sublinhou que tudo está claro, compete à Comissão Nacional Eleitoral, a centralização dos resultados provisórios, com base nos dados fornecidos pelas comissões provinciais eleitorais. Enquanto isso, do lado UNITA, o líder do grupo parlamentar, o Liberti Chiaca, classificou o diploma de uma traição à vontade genuína dos angolanos construírem um verdadeiro Estado democrático de direito, livre, próspero e moderno, por não incluir contributos da oposição. Para Chiaca, o MPLA, o partido que está no poder, preferiu apostar na substituição da vontade do povo pela sua própria vontade, por isso não pode ser aceito pela maioria dos angolanos. Liberti Chiaca disse ainda que a UNITA rejeita a lei porque ofende gravemente os direitos dos angolanos ao voto livre e secreto e igual. E o presidente do PRS, Benedito Daniel, que votou contra, disse também que a presente lei não está adequada com o modo de eleições que Angola pretende. O registro eleitoral oficioso arranca este mês e devem inscrever-se todos os cidadãos a partir dos 18 anos de idade. Teremos na nossa página de rádio uma reportagem alargada. A emissão de rádio começa às 18h de Angola, 19h de Moçambique, 17h da Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe e 14h da tarde, em Cabo Verde. Continuamos com mais notícias e continuamos a falar de Angola. O governo deste país aprovou o fim da quarentena obrigatória para quem tiver vacinação completa. Todos aqueles que chegarem a Angola passam a estar dispensados da quarentena obrigatória a partir da publicação de diploma em Diário da República. A par da vacinação completa, duas doses, ou no caso da Johnson & Johnson, uma dose é igualmente exigido para a dispensa da quarentena, até aqui 17 dias um teste negativo à chegada ao país. O Conselho de Ministros aprovou também o fim da cerca sanitária em Luanda e o sorteio nacional de um carro para fomentar a adesão à vacinação por parte da população, bem como a diluição das medidas de contenção da pandemia nos diversos setores da economia mais afetados. Até ontem, o país tinha um total acumulado de mais de quarenta e sete mil casos de covid, dos quais mil e duzentos e dezessete terminaram em óbito. Este o nosso Washington Fora de Horas da Voz da América. E antes de passar-me para as notícias de Moçambique, e a propósito de notícias de Moçambique, o destaque nos últimos dias tem sido o julgamento do chamado caso das dívidas ocultas. Temos na nossa página da internet, www.vebalportuguês, artigos que ilustram o que têm sido os depoimentos dos arruídos. Até agora foram ouvidos Cipriano Mutota, antigo quadro do Sistema de Segurança do país, do CIS, e o lobista Teófilo Nhangumel, e também foi ouvido, entre ontem e antes de ontem, o filho do antigo presidente Armando Guibuza, ele também, Armando Ndambi Guibuza. A reportagem toda na nossa página da internet. E continuando, vamos agora, antes de passarmos mesmo para as notícias de Moçambique, ver alguns dos comentários que nos chegam das várias partes do mundo. O Onísio da Silva diz boa tarde, e diz votos de bom trabalho, melhores cumprimentos de Nampula, lá no norte de Moçambique. O Onísio pode também partilhar aqui no nosso Washington Fora de Horas algumas notícias daí de Nampula, que é a terceira cidade mais importante de Moçambique, e, de facto, uma capital econômica do norte do país. Temos uma notícia sobre uma agência de desenvolvimento criada pelo país para desenvolver o norte, mas que agora é alvo de crítica por parte de analistas. João, embaixador Kimbell, acompanha o Washington Fora de Horas a partir do WIS, concretamente de Kimbell Angola. O Adriano Njata está a acompanhar este programa, o Washington Fora de Horas, a partir da Guiné-Bissau. E o Cesar Tino Xangala está ligado a partir de Moçambique. O Júlio Morembo está na Bélgica, também acompanha o Washington Fora de Horas. Vamos agora para as notícias de Moçambique. Isto porque os especialistas dizem que só ações concretas e com impacto social e económico poderão dissipar o ceticismo existente em relação à agência de desenvolvimento do norte. Esta é uma posição da sociedade civil moçambicana que diz que aquela agência não funciona, que diz que é inativa. A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte foi criada há cerca de um ano com o objetivo fundamental de reduzir as graves assimetrias regionais de Moçambique, através da promoção do desenvolvimento das províncias de Uniaça, Cabo Delgado e Nampula, as três do norte do país. Dados mostram que em 2015, por exemplo, as três províncias apresentam índices mais elevados de pobreza, sendo o Uniaça com 67%, Nampula com 65% e Cabo Delgado com 53%, comparativamente a média nacional de 43%. João Feijó, um pesquisador ligado ao Observatório do Meio Rural, disse que a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte podia ser um projeto mais sustentado, mas não é isso que está a acontecer, não há nada de concreto no terreno. E o agricultor Saimon faz tudo. Disse que durante o ato de lançamento da agência, há mais de um ano, foi dito que o objetivo era estimular o desenvolvimento da zona norte do país de uma forma integrada, aproveitando as potencialidades e recursos naturais existentes nesta região, mas na prática não é isso que está a acontecer. Na nossa emissão de rádio, a partir das 19h de Moçambique e também na nossa página da internet, teremos uma reportagem sobre esta Agência Integrada Desenvolvimento do Norte, iniciativa do Governo de Moçambique, para eliminar as diferenças no crescimento entre as regiões norte, as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Miasa, tidas como aquelas que menos recursos têm, as mais pobres, com indicadores de pobreza mais altos comparativamente ao resto do país. Vamos agora a Cabo Verde. Isto porque o preço do litro de gasolina e de gasóleo desceu hoje quase 2% no arquipélago, conforme o novo valor máximo dos combustíveis definido pela agência que regula o setor. Mas, mesmo assim, ainda estão 33% acima dos de setembro de 2020. Esta tabela é revista mensalmente pela Agência Reguladora Multisectorial da Economia e, de acordo com a mesma, os mercados internacionais reagiram em baixa por causa da redução da procura do crude, que advém sinceramente das notícias de recuo da atividade industrial da China, bem como do aumento de contágios devido à variante Delta da Covid-19, entre outros indicadores que influenciam a formação do preço. Em relação ao período homólogo de setembro de 2020, tão fortemente marcado internacionalmente em termos econômicos pela pandemia da Covid-19, a variação média em Cabo Verde dos preços combustíveis de combustível corresponde ao aumento de 33,2%, enquanto a variação média ao longo do ano representa um acréscimo de 8,2%, diz a Agência Reguladora. Na Guiné-Bissau, pescadores criticam as autoridades do país para a decisão do fecho dos mercados para evitar o lanceramento da Covid-19 e dizem que têm muito pescado a estragar-se. Desde o dia 27 de agosto, entrou em vigor um conjunto de medidas restritivas de liberdade de circulação dos guinenses e os pescadores afirmam ter o pescado a estragar-se no lote do porto de Bandi e em vários mercados da capital, que é Bissau. Desde o dia em que entrou em vigor o estado de calamidade sanitária, as forças de segurança têm impedido o acesso de comerciantes do pescado aos mercados, situação criticada por Lamine Mans, porta-voz da Associação de Armadores de Pesca Artesanal. Sobre a Guiné-Bissau, temos também notícias sobre este estado de calamidade decretado pelas autoridades e ontem a gestora do programa da Covid-19 na Guiné-Bissau, a doutora Magda Rebalo disse numa reportagem que era importante manter as restrições para evitar a propagação da Covid-19, tal como noutras partes do mundo. Guiné-Bissau debate com esta questão de encerrar o país e também ter a economia a funcionar, em condições em que a economia é bastante informal e as pessoas dependem de facto do rendimento de cada dia para continuarem com os seus negócios. Continuando com a Guiné-Bissau, no campo político, o presidente do Partido da Renovação Social, o terceiro que está no Parlamento, Alberto Nambeia, encontra-se internado em Lisboa há cerca de um mês num dos hospitais da capital portuguesa. As fontes partidárias disseram à Voz da América que a saúde do líder dos renovadores está na base do cancelamento dos trabalhos da Comissão Organizadora do 6º Congresso do Partido, agendado entre os dias 16 e 19 de setembro. Alberto Nambeia lidera o PRS desde 2012, quando sucedeu do cargo Kumbayalá, líder fundador daquele partido da Guiné-Bissau. Voltamos a falar da Covid-19, porque São Tomé e Príncipe estão de estado de alerta devido a esta pandemia. O governo decidiu prorrogar o estado de alerta por mais de 30 dias para continuar a equilibrar as medidas de combate e retoma da economia no país, anunciou hoje o primeiro ministro da Presidência, Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wando Castro. Castro disse à imprensa que o Executivo decidiu manter as medidas que têm estado em vigor e pediu à população aderir à vacina através da AstraZeneca no âmbito da campanha de vacinação que se observa no país, entre outras medidas de combate à Covid-19. Este é o nosso Washington Foradores aqui na Voz da América. Vamos uma vez mais espreitar o que dizem os nossos amigos aqui através do Facebook. Já falamos com o Adriano Njata e agora vamos falar com o Sardino Xingandeia, que diz que está ligado em Moçambique, o Júlio Mohambo, que está na Bélgica. O Dembanjau diz que segue o Washington Foradores a partir da Turquia, na cidade de Sakharia. E o clima está bom. Diz que neste momento, na hora que ele mandou a mensagem, era lá na Turquia, 16h47, acredito que agora são 16h56, aqui em Washington ainda são 9h56 desta primeira quarta-feira do mês de setembro. O Kini Retrato Retrato segue o Washington Foradores, diz que nunca pode perder porque são notícias frescas e ele está em Nampula, Moçambique. Muito obrigado Kini Retrato Retrato por continuar a seguir o nosso Washington Foradores. Também para não perder notícias, o Eric escreve simplesmente que está on. bem, como quem diz, estou a seguir as notícias. Ninguém quer perder as notícias do Washington Foradores, o programa diário aqui da Voz da América. Vamos continuando com mais notícias. Estou a tentar ali espreitar quem mais está em linha. De facto não consigo ver mais ninguém. E vou voltar às notícias e vamos para outras paragens do mundo. E começamos este bloco com uma notícia que dá conta que o caso de terrorismo contra o líder do principal partido de oposição da Tanzânia pode avançar como planeado, disse esta quarta-feira um juiz do Supremo Tribunal em Dar es Salaam, que rejeita as objeções do seu partido. O presidente do partido Tchadema, Freeman Mbowe, e seus apoiantes escreveram as acusações como politicamente motivadas para esmagar a dissidência e acusaram a polícia de o torturar sob custódia. A audiência teve lugar sob rigorosas medidas de segurança, com a presença de alguns representantes de embaixadas estrangeiras e dirigentes do Tchadema, mas muitos jornalistas foram proibidos de entrar na sala de audiências pela polícia. Mbowe está detido desde 21 de julho, juntamente com vários outros altos funcionários do Tchadema, antes de realizar um fórum público para exigir uma reforma constitucional na Tanzânia. Foi acusado de financiamento de terrorismo e de conspiração num caso que suscitou preocupações sobre a democracia e o Estado de Direito sob a presidência de Samia Soluho Hassan. Mais notícias e agora vamos já à África Ocidental. Não há nenhuma prova de que uma mulher guinense que deu positivo no teste de ébola após chegar a vizinha Costa do Marfim tenha tido a doença, disse a Organização Mundial da Saúde citando uma nova análise de um laboratório na França. O seu diagnóstico, em meados de agosto, foi considerado como o primeiro caso confirmado de ébola naquele país da África Ocidental desde 1994. O diagnóstico desencadeou uma enorme operação de rastreio de contactos pela Organização Mundial da Saúde e os médicos da Costa do Marfim iniciaram uma campanha de vacinação dirigida àqueles que estavam em contato imediato com a mulher. A jovem de 18 anos tinha viajado de autocarro de Labé, no norte da Guiné, para Abijã, uma viagem de cerca de 1.500 quilómetros que atravessa uma região densamente arborizada onde a epidemia de ébola ocultou no início deste ano e em 2013 e 2016. A OMS afirmou ter sido informada dos novos resultados pelo governo da Costa do Marfim e que estão em curso mais análises sobre a causa da sua doença. O caso desencadeou uma disputa entre os dois países após a Guiné ter solicitado a reconfirmação do seu teste positivo, pressionando os funcionários da Costa do Marfim a defender o diagnóstico. O ébola, que é transmitido através do contacto próximo com fluídos corporais, é uma doença viral que é fatal, que causa febre grave e, nos piores casos, hemorragia imparável. Na Etiópia, os rebeldes da região de Tigray, devastada pela guerra, têm vindo a pilhar armazéns de ajuda, disse Sean Jones, chefe da missão da USAID naquele país, a tribusão estatal etíope, ABC, considerando os alegados roubos uma grande preocupação para os humanitários. Jones disse saber que a frente da interpretação do povo de Tigray, onde entra, saqueia armazéns, caminhões e causa grande destruição. Jones disse, e cito, acredito que o TPLF tem sido muito oportunista. Talvez estejam a roubar aos cidadãos. Não temos provas disso. Fim da citação. Jones referiu que foram esvaziados armazéns, particularmente nas áreas em Ahamara, onde os soldados do TPLF entraram, disse. A agência France Press, disse, conseguiu até agora o contato com a TPLF para comentários. Até agora não conseguiu comentários da agência France Press. O norte da Etiópia tem sido devastado pela violência desde novembro, quando o primeiro-ministro Abihamed enviou tropas para Tigray para derrubar o TPLF, o partido governante regional, afirmando que a medida veio em resposta aos ataques aos campos do exército. A guerra, no entanto, arrastou-se durante meses, desencadeando uma crise humanitária na região de Tigray. Os rebeldes, entretanto, entraram nas zonas vizinhas de Afar e Ahamara. Jones disse que a USAID, que é a agência americana para o apoio ao desenvolvimento internacional, prestou ajuda a alimentar a 5 milhões de pessoas no norte, dentro de Tigray, mas também em Ahamara a Fara. Teremos, no próximo bloco, mais notícias do Congo e também notícias da África do Sul. E também teremos, nesta emissão, notícias sobre o desporto, além daquilo que é trending em termos de informação. Vamos agora conversar com o Sebastião Domingos Simão, que diz boa tarde companheiros. Ele está ligado à Voz da América a partir de Lisboa, em Portugal e, como sempre, escreve paz, 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 paz para o mundo inteiro. Basta de sangue. Boa quarta-feira abençoada e aqui vamos nós. O lutonado Henriques Basílio Alberto Leba está ligado a partir de Luanda, em Angola. Como é que está a banda? Basílio. Babagali Balde está na Guiné-Bissau, região de Gabu, a acompanhar a emissão da Voz da América. Diz nas ótimas, creio que quer dizer, ótimas condições. Obrigado, Babagali Balde. Continue a partilhar as notícias da sua região e, se puder, também partilhe este Washington Fora de Horas e outros programas da Voz da América. Vamos voltar agora às notícias e vamos ao Congo. Vamos ao Congo. O que é que aconteceu no Congo? Um tribunal militar confirmou as condenações por violação de oito polícias e onze soldados, disse um funcionário à agência France Press. Os condenados cumprirão entre 12 meses a 20 anos de prisão. As violações foram cometidas principalmente contra menores, segundo o Tribunal da Província do Kivu Sul, no leste da Rua Democrática do Congo. Os arguidos foram também condenados a pagar minimizações e juros, segundo fontes. As vítimas incluíam crianças com idade entre três meses e os 17 anos. As violações foram cometidas entre 2016 e 2021 em várias cidades do Kivu do Sul. Mais a Sul, no continente africano, o ex-presidente, ou melhor, o ex-porta-voz do presidente da África do Sul, Asir Ely Ramaphosa, em licença de julho de 2020, alegado às ligações a contratos ilegais de coronavírus, foi avisada e reafetada a um novo posto, anunciou a presidência. Conselha Dico estava a ser investigada na sequência de reportagens dos meios de comunicação social, alegando que uma empresa, propriedade do seu falecido marido, foi irregularmente adjudicada um contrato multimilionário de fornecimento de documentos de proteção pessoal para hospitais no ano passado. Ambos tinham negado a existência de irregularidades. As alegações em torno de Dico e do seu marido foram das primeiras de uma série de escândalos ligados ao coronavírus que surgiram na África do Sul. No ano passado, a indignação pública por causa dos relatos de corrupção levou Ramaphosa a intensificar a sua luta contra a corrupção, uma das suas principais promessas eleitorais. Neste Washington Fora de Horas, esgotámos por agora as notícias de política e vamos para as notícias de desporto. E no desporto, começamos com esta nota que o meu colega João Santarita mandou, diz que o Ansu Fati herda número 10 de Lionel Messi. A decisão é vista como indicador da confiança que o clube tem num futuro jovem nascido na Guiné-Bissau. O jovem futebolista do Barcelona, nascido na Guiné-Bissau, Ansumane Ansu Fati, herdou a camisola 10 de Lionel Messi, anunciou aquele clube espanhol. Desde a saída de Messi para o Paris Saint-Germain, uma das grandes incógnitas pelos adeptos do clube era quem seria o herdeiro da camisola 10 que desde a temporada 2008-2009 pertencia ao argentino Messi, mas que foi também um número usado por grandes como Ronaldinho, Rivaldo e Romário. Inicialmente especulava-se que o número 10 teria dado ao brasileiro Coutinho, que tal como o Fati, tem estado afastado das competições há vários meses devido a lesões. O número 10 do Barça lesionou-se em novembro e desde então foi submetido a quatro operações a joelho, temendo-se pelo seu futuro. Com apenas 18 anos de idade, Ansu, como todos o conhecem, regressou na semana passada aos treinos com a equipa principal, com a saída de Messi e do outro avançado, o Griezmann, e dificuldades económicas enormes têm falta de poderio na linha da frente. A direção do clube disse que o jovem está ainda num regime imparcial de treinos com a equipa e treinos individuais. Ao decidir entregar-lhe o mítico número 10 à direção do Barcelona de estar convencida que o jogador poderá ser uma das estrelas futuras do clube. Esta decisão demonstra a confiança do clube no progresso deste futebolista, escreveu o diário Marca. Ainda com 18 anos de idade, todos veem nele o jogador de referência do futuro, acrescentou aquele jornal. Ansu Fati, que nasceu em Bissau, assume assim a responsabilidade de continuar a prestigiar esse número e de justificar a responsabilidade que o clube obviamente lhe quer dar. Antes, Fati jogou com os números 22 e 17. Jovem de 18 anos, Ansu a destacar-se no futebol europeu. Ainda sobre o desporto, ainda sobre o desporto, tenho mais notas e tem a ver com o basquetbol, ou melhor, tem a ver com o futebol, tem a ver com o futebol. O Cabo Verde está neste momento a jogar com a República Centro-Africana num jogo do Grupo C para operamento ao Mundial de 2022. A Guiné-Bissau joga mais tarde com a Guiné-Conakry e Angola também entra hoje em jogo mais tarde com o Egipto, na cidade de Cairo. No afro-basket, sim, agora temos o basquetbol. No afro-basket do Campeonato das Nações Africanas, Angola está neste momento a jogar com o Senegal, no jogo dos quartos de final e Cabo Verde joga amanhã com o Ganda. Ainda no futebol, jogos de qualificação para o Mundial, outros jogos que chamam a atenção. A França recebe a sempre difícil Bosnia-Herzegovina num jogo do Grupo D em que a França comanda com 7 pontos em 3 jogos. A Bosnia tem 2 jogos e não vai bem, só tem 1 ponto e não pode perder. Na Rússia, a Croácia é outro jogo que chama a atenção no Grupo H, em que a Croácia e a Rússia estão empatados no topo com 6 pontos em 3 jogos. No Grupo F, os dois primeiros também se defrontam. Dinamarca tem 9 pontos, Escócia tem 5. Portugal, no topo do seu grupo, com 7 pontos em 3 jogos, os mesmos que a Sérvia recebe a Irlanda, que tem 2 derrotas em 2 jogos. Outros jogos em perspectiva, Moçambique e Costa do Marfim nos próximos dias. Vamos voltar a mais notas dos nossos amigos internautas. Sebastião Domingos voltou a escrever, basicamente disse o mesmo. Deseja uma ótima quarta-feira a todos, paz, 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 para o mundo inteiro. Há um nosso amigo que escreve aqui em cirílogo, diz que é o Ivaristo e está na Rússia e diz que é de Moçambique. O Cecínio Fernando, também de Moçambique, manda saudações. E Manuel dos Santos, boa tarde, a partir de Estrasburgo. E o Hermito Diniz Combani segue o Washington Foradores a partir de Nampula, lá mais a Norte de Moçambique. Vamos mesmo para marcar o ponto final, ver o que é trending na nossa página e em outras páginas. Mas antes, dizer que, tal como sempre acontece, teremos esta sexta-feira mais uma edição do programa Angola Saúde em Foco. Para participar, basta enviar as suas questões através do WhatsApp da Voz da América, que é o mais um 202 251 9 466. O seu trabalho é apenas fazer a inscrição. Nós iremos contactá-lo para participar neste programa Angola Saúde em Foco, que será na próxima sexta-feira. No nosso site www.vaportuguês, o artigo mais lido até o momento é Dívidas ocultas. Felipe Inhus é quem deve responder sobre impactos negativos ao país. Afirmação de Ndambi Guibuza. Ndambi Guibuza, filho do antigo chefe de Estado moçambicano Armando Emílio Guibuza, sugeriu hoje, que foi ontem, que o presidente da República, Felipe Inhus, seja chamado para esclarecer algumas penumbras sobre o projeto da Zona Econômica Exclusiva, ZEE, e os valores de financiamento decruzotou o canote de 2,2 mil milhões de dólares ao Estado. Para ler esta e outras notícias relacionadas com o escândalo das dívidas ocultas, basta seguir a Voz da América VOA Português. Nas redes sociais perguntamos Ndambi Guibuza, um dos erguidos no caso de dívidas ocultas em Moçambique, repostou e questionou as perguntas da magistrada Ana Marrangula, como avalia o comportamento do réu. O César Puritano diz, como disse o juiz Efigénio, o nosso amigo César diz que o juiz é o Teófilo. Não, o Teófilo não é juiz, é um dos erguidos. O juiz é Efigénio Batista. Ele é um mal-educado e um arrogante. É a afirmação de César Puritano em relação ao comportamento de Ndambi Guibuza no tribunal ali na BO, na Machava e Maputo. A Maria Arlete Carlos André diz que, péssima, falta de educação de princípios. Maurício Potinho diz que há uma pitada de perseguição política neste julgamento. O juiz pareceu ser muito imparcial, mas ainda assim parece Angola a justiça ao reboque. É a comparação que Maurício Potinho faz em relação a este julgamento que acontece em Moçambique e a sua Angola. Zéferino Thomas diz que tem acompanhado este cenário. Pelo que vi ontem, não acreditei e pela primeira vez um jovem a ter aquele comportamento perante os magistrados, ele tem que provar a mão pesada de justiça. Já vi aqui em Angola, no caso do general Zé Maria, mesmo nas vestes de general, sendo alguém que combateu e tem poder no país, ainda assim soube se posicionar e respeito ao magistrado, foi respondendo a questões que lhe foram feitas. Diferente deste jovem armado e arrogante, uma pergunta perante os magistrados apresenta este comportamento. Então, como foi a convivência dele com o povo? Esta é a reação de Zéferino Thomas, que diz que o general Zé Maria, quando foi julgado em Angola, comportou-se como devia perante os magistrados, mas que diz que Ndambiguibusa teve uma postura arrogante e questiona como foi a convivência dele com o povo. O Carlos Jambo diz que o real é um autêntico arrogante e tem falta de respeito com o tribunal, que a justiça seja feita prendendo este e outros predadores do erário público. Comentários às perguntas que colocamos nas nossas páginas das redes sociais. Em termos daquilo que é trending, do que está a ter mais destaque nesta manhã, aqui nesta parte do mundo, Lionel Messi e o regresso de Cristiano Ronaldo são os tópicos mais populares tanto no Facebook e no Instagram. No Twitter está trending o lançamento do remix do hit de verão de Wizkid e Thames com estrela pop do Canadá Justin Bieber. Essence é o nome da música e um título da Billboard dá conta que o remix acabado de lançar já é primeiro lugar na tabela da Billboard, de Rhythm & Blues e também do Hip Hop. Com estas notas do que é destaque nas plataformas da mídia social, marcamos o ponto final a mais um Washington Fora de Horas. Um abraço ao Manuel dos Santos em Strasburgo. Hermito Diniz Kumban em Nampula, Moçambique. Jenny Nhani que está a acompanhar o Washington Fora de Horas no Uambo no bairro académico faz recordar uma canção de Jacinto Chipa. O Hermito Diniz Kumban diz que o comportamento de Ndambi é reprovável em todos os cantos. Amigos, sou o Mães Miguel e voltarei para a semana para mais uma sessão de Washington Fora de Horas. Amanhã aqui estará o Álvaro Lutgero Andrade para as notícias e na sexta-feira o João Santa Rita, que marca a diferença com a sua revista de imprensa americana, destacando sempre a sexta-feira aquilo que aparece nos jornais. A sexta-feira, quem tem de programação aqui na Voz da América, é o dia de Angola Saúde em Foco. A continuação de uma ótima quarta-feira, a primeira de Setembro, e faço votos que Setembro seja um bom mês. Já vi alguns posts daqueles que nasceram em Setembro a dizer, uau, agora sim começou o ano. Um grande abraço a todos de Setembro, até para a semana.